Então você vai fazer o seguinte, você vai girar, pode girar a primeira boca Pressiona, gira, pressiona para frente, gira, agora você aperta aqui, pode apertar, vai Aperta, pronto Ah, que coisa fácil Ah, que coisa fácil Salve, salve pessoal, bem vindos a mais um vídeo, é um prazer imenso ter a companhia de vocês, como é que vocês estão, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem por aí Galera, eu estou aqui voltando nesse lugar a qual eu estava com muita saudade Saudade dos nossos novos avós, a Dona Maria e o seu Carlos Eu sei que você está curtindo muito essa história, os comentários de vocês entregam Eu queria te pedir que você deixasse um like nesse vídeo, deixasse um comentário E eu quero fazer um pedido sincero de desculpas Olha, no último vídeo nós entregamos o fogão, foi maravilhoso, foi emocionante Só que eu acabei não retirando o plástico azul que fica em cima do fogão Eu realmente pensei que aquele azul era a cor do fogão, tem condição um negócio desse? E aí quando cheguei em casa, que comecei a ler os comentários de vocês, as mensagens do meu celular que não paravam de chegar Eu percebi que eu havia realmente esquecido de fazer isso Nós estamos voltando aqui para comer um bolinho com eles, fazer aquela nossa visita para saber como é que eles estão Ouvir histórias novas E também eu vou fazer uma instalação de algumas tomadas na casa que não possui Principalmente fazer ligação da parte elétrica do nosso fogão Eu não quero que eles fiquem manuseando fósforo ou isqueiro, tá bom? Vem comigo e vamos que vamos! Pessoal, são 17 horas, hoje é sábado Oi! O que vocês estão fazendo aí? Acerola! Acerola! E aí, Dona Maria, tudo bem? Tudo bem Dona não, vou chamar a senhora agora de Vó Maria Vó Maria A senhora aceita? Eu já aceito Vó do povo Vó do povo, pronto A vó do povo e o Sr. Carlos é o vó do povo Tudo bem, Sr. Carlos? Tudo bem Tudo ótimo, tranquilo? Gente, eu preciso fazer uma verificação lá no fogão Não tem aquela parte azul lá de cima do fogão? Tem A senhora quer que ele é um plástico, tem que tirar Vamos tirar, tá bom? Tá bom Porque senão ele vai queimando, né? Mas tá tudo bem por aí, né? Tá tudo bem Tá tudo tranquilo Tem um bolo aqui, ó, um bolo pra gente merendar Vocês gostam de bolo? Gosto Pronto Aí a senhora já vai guardando pra ali E, Sr. Carlos, eu vou fazer umas duas tomadas aí pra vocês Tá bom? Porque a gente não tá tendo tomada, né? É Tem que ligar o fogão, tem que ligar outras coisas Comprei também uma extensão, ó A extensão A extensão que você utilizar aí que é muito importante É mesmo Tá bom? Vamos entrando Gente, vocês acertaram mexer no fogão? Eu acerto Eu acerto, eu já conheço Já conheceu? Pronto, eu fiquei meio preocupado, né? Mas aí tá tudo certo Não, eu conheço fogão, né? E aí cozinhou o que hoje? Hoje cozinhamos um feijão nele Feijão mais novo, né? Porque feijão velho tá cozinhando no fogão Ah, quer dizer que vocês vão ficar oscilando entre os dois, né? Aí a gente, aquecer mais pesado A gente cozinhou no fogão, no carvão Quando eu vou fazer meus fogões Certo Quando eu começar a fazer meus fogões Eu vou botar tudo ali Gente, o Sr. Carlos, ele faz fogareiro Fogareiro Depois eu vou vir aqui com ele Vou pegar a lista de material pra gente estar comprando Porque ele faz e vende Então a gente quer ver esse processo Eu comecei fazendo os fogareiros lá em Orilândia Eu tava saindo bem lá É Eu ia de bicicleta Botava um fogareiro na bicicleta Vendia Ia naquela distância lá Eu me fechou as mulherzinhas Eu conto, moço, fogareiro desse Eu vendia por R$70,00 É mesmo? É E o pessoal comprava? É Aqui eu comecei Comecei a vender de R$30,00 Depois de R$30,00 foi para R$40,00 Depois de R$40,00 foi para R$50,00 E as coisas foram aumentando Legal, as coisas vão aumentando O senhor também tem que comentar a sua pergunta Aí eu comprava o cimento Tirava R$10,00 e comprava de cimento Sim Aí já desinterava Às vezes eu comprava o brilho para dar nele As cores Eu botava as cores nele É mesmo? Verde, amarelo Meu Deus Tá bonito aí Depois eu quero Eu quero Que o senhor faça um para a gente ver Como é que é Tem que ele esquenta, moço Aí pode ser o carvão O carvão Que não Um carvão Esse carvão frouxo aí Mas ele queima tudo Ele é bom É de barro De barro Ele não esfria O barro não ajuda Vamos entrar aqui Licença O carvão que eu faço aí É de feixe Certo É de feixe E bem chocado Eu estou vendo ali Que vocês mudaram o fogão de lugar Ficou melhor Ficou melhor assim, gente Olha aí, pessoal Eu fiquei ali Eu fiquei melhor Para amarrar o bujão Porque se deixasse o bujão aberto Eu não podia sair de casa Porque se eu saísse Eu ia pegar o meu fogão novamente Meu bujão E dali ele é trancado lá no Aqui vocês acham mais seguro É, tudo mais seguro No cadeado Tudo bem Vou fazer aqui umas tomadas Tudo bem Para você Só tem alguma chave? Chave estrela? Chave Philips? Chave aí tem Tem? Então me ajuda a fazer Você vai me ajudar a fazer Gente, antes de fazer isso aqui Eu vou logo tirar essa película Antes que eu esqueça de novo Vamos aqui Achou a chave? Tem chave mais fina Essa aí não é mais gastada Tá bem ali a tomada no chão Vê se cabe nela Tá bom? Você vai testando Deixa eu tirar bem aqui Eu vou Licença aqui Vou tirar aqui essas panelas Não tem problema não Não se preocupe não Que a gente Não tem isso não Tá? Segura Pode deixar que eu organizo Para a senhora Ah, então quer dizer Que o ano que vocês cozinharam Foi um fulgão Foi Ah, que coisa boa Ela botou lá agora Essa porta aqui É gravada Bom Gente O pessoal falou que é uma película E realmente é Só que ela vem tão bem colocada Que Olha aí, Dona Maria Era uma película mesmo E ontem E ontem eu falei para a senhora Não é a cor dele Que é azul E eu pensava que era assim Olha aí, gente Deixa eu tirar bem aqui Não pode deixar não É E assim se sentar É Deixa eu tirar isso aqui Olha Chegou a Já queimar um pouquinho De plástico, né? Deixa eu colocar bem aqui Aê, gente O sonho de vocês realizarem Obrigado, galera Por participarem Por darem as opiniões de vocês As dicas Eu acho Eu acho Excelente Quando vocês fazem isso E a gente não sabe fazer tudo, não E nem me interessa saber fazer A gente não sabe fazer Nem eu tenho que ver Ainda bem que o pessoal Muita mensagem Gente, mais de cem mensagens Pedindo para a gente Vim retirar esse aqui E aqui Se a gente tivesse Fizendo mais coisa Mais coisa Eu ia esquecer É Vou botar bem aqui no chão Depois eu pego Estou zerado A senhora faz café, dona Maria Faz Faz um para a gente Um pouquinho para a gente Cadê? Rapaz, o senhor já está fazendo, hein? Rapaz, olha aí, galera Bem enroladinho Que bacana, mano Legal, hein? Deixa eu medir ali A altura desse negócio Esse aqui é do fogão, ó É do fogão que vai gostar? Pronto, pronto Pode ser É, para o fogão Olha, a senhora conseguiu Dá profissional É, ele consegue Deve que ele pôs A minha açúcar Meu café Um tapique Aqui é a minha comida Isso aqui é só com ele Aqui é o pariri O pariri é um remédio É, é um parirremedio Para que serve? Menina, isso é parirmia É esse negócio vermelho aí, né? É, é uma planta É uma planta É uma planta Que nós temos ali no Que sentava ali embaixo É, eu já não achei Para mim a escolher Olha lá, gente Começar a fazer Fazer direitinho Perfeita A outra ponta É essa aqui, seu Carlos Ó Você vai colocá-la aí, tá? Essa daqui Ó Deixa eu colocar essa daí E a nossa primeira tomada Tá ficando pronta Viu? Ih, é um tal Corador Não Mas agora eu não sei Agora tem que estar ele Porque ele botou o açúcar Se aquele botou No lugar de eu botar o açúcar Ele botou o açúcar No lugar de eu botar o açúcar E aí Sal Vou botar o sal, vou botar o sal pensando que é o açúcar. Vou botar o sal, vou botar o sal. Vou botar a chave já? Ótimo. Vou apertar só mais esse aqui. Apertar mesmo aí. Só tem um probleminha, seu Carlos. Só vai ligar esse aqui, aqui. Entendeu? Esse aqui é do aterramento, ó. Ele é do meio. A gente não utiliza aqui. A gente não tem esse processo. Então o senhor vai ligar essa, você vai tirar daqui e colocar nesse aqui. Os dois do lado, equivalente a esses dois furinhos aqui. Pois é. Só esse aqui, só esse aqui. Deixa eu desparafusar aqui. Esse aqui embaixo tá certo. Tá bem... A ligação do senhor tá bem firme. Para o outro lado. E tem de cortar de um lado de novo. O café dela é bom, seu Carlos? É, mas é bom, né? É bom. Tem vezes que sai... Meu Dona Maria, quase que ele fala mais ou menos, né? Mais ou menos. Eita, meu Deus. Tem dia que o café sai bom. Tem dia que sai uma água... Tem dia que sai água de batata. Para mim é qualquer um café, depende de saber fazer isso. Tem que já tá acabando. Bom, agora aqui é só... Pessoal, estamos terminando aqui de fazer a... Colocar alguns pontos de tomada. A energia já tá desligada, obviamente. Desci, hein? Cadê a outra? Tá um pouco escuro aqui, porque a gente ligou tudo. Pronto. Só tem martelo, seu Carlos? Não. Pronto, vem pra outra aqui. Tá bom dessa altura aqui, seu Carlos? Tá. Ficou bonitinha essa daqui, hein? Tá. Vem cá, bebê. É só ela que pediu pra ser chamada de bebê, hein? Agora aguento. Gente, olha como faz calor aqui dentro. Ó, bebê. Vem cá, bebê. A partir de hoje, ninguém usa mais isqueiro e nem fósforo, tá bom? Tá bom. Porque eu acho perigoso pra idade de vocês. Tô falando que vocês não sabem fazer, mas é perigoso. Ó, tomada aqui do fogãozinho. Ó, essa tomada é especial pra ele, tá vendo? Tô. Agora, bebê. A senhora vai fazer assim, bebê, ó. Você vai escolher a boca. Essa daqui é qual? Você já decoraram? Essa daqui é essa daqui. Pronto. Então você vai fazer o seguinte. Você vai girar. Pode girar a primeira boca. Pressiona, gira. Pressiona pra frente. Gira. Agora você aperta aqui, ó. Pode apertar, vai. Aperta. Pronto. Ah, que coisa fácil. Eita, gostei, hein? Pode desligar. Pronto. Acabou esse negócio de tá com... Acabou de tá com gás. Aí o pessoal não vai ganhar dinheiro pra vender isqueiro. Você acha que o pessoal não vai mais ganhar dinheiro vendendo fósforo do isqueiro? Eu ganho desde, vai vender isqueiro. Não, mas o isqueiro serve pra outras coisas, né? Sempre usa o isqueiro. Sempre vai, a gente vai usar isqueiro. Quando falta energia, por exemplo, né? É, então. Certinho? Tem que ter. Cadê? A senhora fez o café, né? Já. Vamos aqui pra fora merendar. Agora só não sei se o café tá gostoso. Vamos já experimentar. Licença. Deixa eu carregar aqui. Vamos carregar. Gente, bora lá pro quintal, bora. Bora. Ah, esse é o interruptor, né? Quebrou esse daí. Mas tá tranquilo. Galera, ó, uma tomada que talvez aí aconteça a chegada de uma geladeira, né? É, é isso. É por isso que eu trouxe duas tomadas. Tá bom. E aqui é do fogãozinho. Gente, pelo amor de Deus, os copos aqui... Achou os copos? E as colheres que estavam viajando? As colheres que estavam viajando, não sei cadê. Estão viajando mesmo, não é, senão? Estão viajando. Aí tem um par de colheres aí. Sim, tem um par de colheres. Bora carregar aqui no quintal? Só que eu não sei onde anda. Vem cá, gente. Bora aqui pro quintal. Vem. A senhora quer partir ou quer que eu parto o bolo? Esse não. Esse não. Esse bolo é pra gente comemorar a vida de vocês. Tá bom? Tá bom. Que Deus abençoe e continue dando força. E nós vamos estar comendo muitas coisas aqui na casa de vocês, tá? Mas vocês não são as coisas que nós comemos, mas eu também. Amém, bom demais. Eu vou cortar aqui esse bolinho aqui? Pode cortar. A senhora quer servir no café? Não, eu cortei. A senhora quer cortar? Corte o bolo. Vem. Ele corta. Você é uma experiência. Não, mas eu não sou experiente. Não, não. Não, porque eu estou pedindo você para qualquer carro. Tá bom. Ela está pedindo o seu carro. Ela tem mais experiência, mas ela está fazendo um pedido, né? Eu tenho que fazer um pedido. Tá certo. Vou cortar aqui, tá? Quanto é o aniversário de vocês aí, sabe? Eu é no dia primeiro e ele é no dia seis de junho. E o da senhora é primeiro de que? Janeiro. Janeiro? Janeiro. Eu já fiz ano já. O senhor vai tomar café nesse copo aí? É. É? Tem certeza. No copo de beber água. No copo de beber água, né, dona Maria? A arrumação dele. Não, é porque os copos estão tudo ali. É porque daqui tem o cabo dele. Porque meus copos quebrou. Tá bom? Vou botar um leitinho. Tá, tá bom. Vou ter essa copa nossa e ele quebrou tudo. Foi. Pega, meu amor. Ele vai atrás de leite lá. Tem um leite lá. Vai dar para os carros. A senhora dá conta de comer esse pedacinho. Olha o tamanzinho. O pedacinho é um pedação. Gente, hoje a gente está gravando a parte desse vídeo aqui do lado de fora da casa. É a natureza, né? É a natureza. Pronto. Aqui é bom. Eu gosto daqui. Eu gosto daqui porque aqui é fresquinho. Pode trazer esse pequenininho. Traz o que for. Pode trazer. Fica à vontade. Eu vou pegar outro. Pronto. Isso aqui não dá, não? Ah, isso aqui já acabou. Deixa eu colocar um pouquinho no seu copo aqui. Essa, né? Ah, um pouco. Eu sou cuidadoso. Ele come muito leite. O seu calo, ele come muito leite, como? Aí chegou, chegou. Cadê uma colher para me mexer? Não, eu vou tomar. Não se preocupe, não. Não, eu tô com leite. Não, não se preocupe com o negócio de leite comigo, não. Para deixar a guarda daquele lado. Não tem problema, não. Não, não, não. Pode ficar tranquilo. Uma recheada. Uma recheada? Quero dizer que nós comemos aí, vocês. Nós vamos comer. Nós vamos comer agora. Pode ficar à vontade, hein? Falando em comer, vocês... Aceita fazer um almoço bom aqui? Aceito, sim. A senhora aceita? Aceito. O que vocês gostam de comer, assim, de diferente? O que vocês gostariam que tivesse nesse almoço? Vamos fazer um almoço especial aqui. Pode pedir, qualquer coisa. Se não foi possível. Mas aí eu agora me abandonei, porque eu... Eu não sei nem o que tu faz, porque eu gosto de tudo. Vamos lá. Carne, qual é a carne que vocês gostam? Uma carne macia, um bichinho bem pastado. Uma cebolinha... Vocês gostam de churrasco, não? É bom. Carne assada? É bom. A senhora gosta? Gosto. Maravilha! Pode ser, então, churrasco com a carne assada? Pode. Eu gosto de ter pimenta, né? Se tem pimenta, a gente... Não, sem pimenta, né? Não, eu, qualquer jeito. Tem pimenta ou sem pimenta, eu gosto. O seu Carlos que não gosta de pimenta? É só ele. Eu gosto de pimenta também, dona Maria. É bom, hein? Mas o seu Carlos não gosta, então a gente vai respeitar, né? Não. Aí um arrozinho, um feijão, uma salada. Feijão, uma salada. Feijãozinho carioquinha é bom. Farofa. Farofa, eu gosto também. Nós vamos fazer esse almoço aí. Pode ser? Pode ser. Ainda bem que vocês aceitarem. Não, a gente aceita. Nós nunca tivemos essa oportunidade. A gente aceita essa oportunidade, a pessoa fazer uma comida boa, saborosa, pra gente comer, né? É mesmo. Pô, nós vamos fazer. Viu, pessoal do canal? Vocês podem ter certeza disso. E principalmente as pessoas que vêm aqui, que conversam comigo, que me apoiam, os vizinhos. Gente, tá escurecendo, aqui é rodeado de árvore, né? Eu nem gosto de eu, porque eu comi muito, me deu um sono, eu deitei ali e já levantei, sei lá. Eu nem gosto de dormir de dia, porque eu levanto com preguiça. É sério. Bom demais, então. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!